Música Ai meu deus que jogo é isso Eita Estou uma menina grávida ali do lado Que grávida É a sombra Eita nois Eita nois Primeiro lugar Eu não faço ideia do que tem que fazer esse jogo Fazer um novo jogo Então vamos mostrar Faz do hiperhard Tanto faz então Normal, faz normal Ou Casual não Eu acho que normal é com o seu Se eu não fiz a destino É um pouquinho dificil Não é tão fácil Fala um pouco desse jogo ai né Daniel Não vou falar, vocês vão ver O povo tem que saber Daniel Três pontinhos? O que? Dormi por muito tempo Por que o mestre não me acordou Por que tá debaixo da minha calça aqui? Por que o chão tá tão duro? Eita Eita já começou Tem algo em cima de mim Ai meu deus O que que tá acontecendo aqui? O que é isso? É a começa de Pokémon Rubi Zafira? É Esse jogo na verdade é um jogo de Pokémon que você captura Coelhinhas Ah Foi o melhor lugar que eu fiz sexo Que lugar é esse? Eu não estava dormindo do lado do mestre do Miro Ai meu deus O que é isso? Por que eu estou aqui? É alguma das brincadeiras da Miro? Miro? Mestre Miro Onde vocês estão? Algo está errado Mestre estou aqui Erina está aqui Bem ereta Eu posso falar O que? Eita Eu sou um coelho falante O que? Mas Falante? O que? Eu estou realmente falando? O que? O seu vocabulário em inglês? Eu achei que eu estava apenas imaginando coisas Com quem que eu aprendi inglês? O que está havendo? Coelhos não podem falar Será que foi na Fisk? Fisk? Inglês espanhol é Fisk Gente Eu não posso falar Ai meu deus Fepe fepe Obviamente um coelho Fepe 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 O que é isso? Eu sou um humano? Hoje ela foi transformada Como isso aconteceu? Isso não pode ser verdade Ela fala meio que nem retardo Porque ela é um coelho Minhas orelhas de coelho e meia cauda de coelho Ainda estão aqui? Deixa eu ver se eu sou coelho Então O que esse rabo de coelho? O que eu sou? Deixa eu ver se O coelho se transformando em humano? Hã? Será que? É impossível Eu devo estar sonhando Será que eu sou o coelho macho feio? Deixa eu ver aqui Mas isso parece tão real O que está acontecendo? Opa! Parece tão real isso Corpo Para de tremer Eu sei que você está com medo Eu sei que eu estou com vibradão Burro Queria que o mestre estivesse aqui Ela iria me confortar Ah, como hein? Mestre Onde está você? O que aconteceu comigo? Como o mestre vai te consolar? Espera Onde o mestre está? Ah Na verdade Onde eu estou? O que aconteceu comigo? Pare de sentir medo Se eu não estiver sonhando Você passou da puberdade, né? É isso que aconteceu Eu acho que ficar aqui não vai resolver nada É isso que aconteceu Você passou da puberdade Onde você era um coelhinho Ou Ah Ficar em dois pés é difícil Isso não cansa? É um espelho O mestre tinha um espelho em casa também Então eu pareço assim Cabelo roxo Eu não entendo Cabelo roxo O mestre O mestre Mexi o saco com isso Mestre Vou te encontrar E aí ele ensina Pule com a Como jogar Eu me mexo assim O nome dela é Rabi O nome dela é Rabi É Rabi Porque ela é um Rabit Ela é um Rabito Olha só Rabit Nossa Me lembra muito o MapleStories Valeu Irina É você Irina Cala na boca Eu to cagando aqui Pera essa voz não foi dela não Cala na boca eu to cagando Essa voz foi a Miru 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 está aqui Mas a voz parecia diferente Porque eu falei essa voz errada É porque eu to cagando Pronto Terminei Miru parece cansada É porque eu to cagando Cala a boca Sai daqui Ai Ai Não sei se você reparou No canto inferior direito da tela O que? O coelhinho? Finalmente acordou Pequeno coelhinho Que? Que é? É hora de você retornar agora Venha aqui Eu tenho voz de pedáfilo Hã? Uma voz diferente Que eu não conheço Hã? É o mapa Ah tá O mapa lembra algum jogo Ai meu Deus Não sei se você reparou onde eu to Não No hospital Que que isso te lembra? No hospital Exato Ai meu Deus Alguém morreu Sem saída Na verdade eu tava um pouco de medo desse começo Tava um hospital que tá piscando Tá tudo escuro Opa Caí na escada Rolei Ai meu Deus A voz tá vindo de cima Ok Ok Fica meio errado Foi um jeito do jogo falar Eu ia ser idiota Você tá indo pro caminho errado Eu gosto de pular porque eu sou um coelho Coelhos pulam Poing 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 E você tá meio escuro assim. Espira aí coelhinho, é o máximo que você vai. Miru, o que você está falando? Ele vai aparecer com as pessoas artistas que ficam falando sozinha. Fala aí algumas. Como você está? Ah, eu estou bem. Fala aí algumas que eu tô... eu falo da ele. Tá bom então. Eu vou cuidar, tomar conta dessa garota por agora. Por que você soa tão estranha? Por que? O que é isso no seu... A sua calça. Sem mais perguntas. Vou sair até... Muitas a fazer. Quando você voltar. Agora deita aí. Toma esse drink aqui com boa noite cinderela. Três pontinhos. Essa é outra voz. E eu sei que tem uma banda do Castro de Coelho. Eu faria uma voz mais bonitinha. Parece... Parece descanselão. Contente também. O que é? O que é que está fazendo aqui? Parece que eu estou muito cansada. Então uma boa soneca deve consertar tudo. Tem tanto... Tem tanto... Tem vários de você. Vários de você que eu estou tendo problemas em contar. Mas essa garota parece... Ahn... Eu tenho um... O que é o dela? E... Hã? 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 Ah? Ai meu Deus, que... Espere... Você... Isso... Isso na verdade... Ah... Essa garota... Seria ela... O que eu devo fazer? Isso realmente é inesperado Meu coração Não está pronto para isso É a primeira vez, cadê a camisinha? Mas isso realmente estava ok Eu... É se eu simplesmente... O que falou essa menina da corda ali? Faz sentido a voz Ê, prólogo Coelhinho encontra a fada Coelhinho encontra a fada Capítulo 1 Ah, desculpa De verdade me desculpa Eu te assustei Foi um acidente, eu só toquei nos seus peitos Não, de verdade não Posso tocar então? Não Estranho, que lugar é esse? O que aconteceu com o lugar estranho em Miru? Foi um sonho mesmo? Ah, claro que não Não, ainda posso falar E ainda pareço um humano Ah, você está se sentindo melhor agora? Ah, você vai pegar resfriado se você dormir aqui Dorme lá na minha cama Hã? É o que eu falei Eu estava pensando alto e não percebi você Tá bom então Você estava tomando conta de mim? Como eu poderia ter de mim? Entre aspas Ah, eu acho que sim Nada aconteceu Só um pouquinho de sacanagem Eu estava só esperando pra você acordar Realmente? Que bonitinha você Obrigado Estou com tanta sorte de encontrar você Uma pessoa tão gentil como o meu mestre Tá bom, agora vou dormir na minha cama Não sorria para mim desse jeito Ai Eu não estou inventando esse texto Se você continuar olhando para mim desse jeito Eu 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 Eita Soltei Desculpa Eu realmente tenho que ir embora agora Mas nós vamos nos encontrar de novo Ei, onde você está indo? Eu Eu Mas Tchau Trouxa Não Peguei sua carteira Eu não agradecia ela ainda Porque ela estava com pressa Quem disse que ela é menina? Espera Eu acho que ela é uma das amigas do mestre Ela vinha brincar comigo Eita Eita É Deixa para lá esse corpo agora Se eu seguir ela eu posso talvez encontrar o mestre É Aeee Musiquinha feliz Capítulo 1 Encontra pessoas aleatórias Espera Você aí Com esse coelhinho Com esse coelhinho Você não pode passar aqui não rapaz Essa praia está fechada Esse jogo só tem mulher ali Está fora dos limites Quer que eu faça voz de mulher para cada um? Eu acho que não Me desculpe Desculpa caramba Com licença mas 100 reais A Mestre Rumi está A casa da Mestre Rumi é por esse lado? Mestre Rumi? Quer dizer Rumi? Rabirabi da cidade de Rabirabi É claro É passando por aqui Através da praia É Então Atravessando a vida Sei lá É Esse caminho está fechado agora Então Você pode esperar um pouquinho só desgraçado Nesse tempo você pode continuar procurando pelos seus coelhinhos E pagar 100 reais Procurando por coelhos? Obrigado de qualquer forma É bom esperar Falou Então tudo que eu posso fazer é esperar aqui Tá bom esperar Tá bom Vamos lá esperar Acabou junto Esse lugar parece familiar É É É É É aqui que eu fui adotada pelo Mestre Acho que eu posso dar uma olhadinha Foi nesse mundo de... Vou testar meu corpo de humano Olha isso Olha isso Oxe É só pessoa te seguindo Eita Que bonitinho Aquele né Olha tem um coelho Olha que bonitinho o coelho Ai 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 Não vou falar com essas pessoas Não quero ouvir vozes estranhas Ah não Coelho Corre Corre coelho Mas coelhos são todos amiguinhos Ah Ah Não vou falar também Não Ai meu Deus Eu sou Vou falar com essa Não pense Que essas criaturas coelhinhas são fofinhas Você não pensa que elas são fofinhas? Você precisa de alguma proteção para tocar neles Ah Isso isso explica Quer dizer que você na verdade é um... Que isso? Um coelhinho com alergia de coelho Não Coelhos são movados Ai meu Deus É um martelo Eu acho que ela não está muito feliz de ganhar o martelo não Eu acho que ela não está muito feliz de ganhar o martelo não Como martelo eu posso fazer coisas idiotas como... É o martelo Matar coelhos Olê Olê Ei É a bússola Ei quebrar os blocos Quebrar os blocos do Mario Ai sim Ai caí Ai Morreu Felizmente não tem dano Por que que aquilo? O cogumelo do mal Eles dizem que a cavale espectral está debaixo da floresta Mas onde está a entrada? Parece dica Eita que botão é esse que funciona ainda onde vai funcionar? Parece uma dica Olha tem um cogumelo também Tem uma flor também Tem uma flor também Morra flores Com nossa experiência de Undertale temos que matar todas as flores Sim Todas No mundo Principalmente as amarelas Porque a gente é racista Aham Esse é o lugar Essa é a minha casa antiga Eeeeeee Eu nunca achei que eu iria voltar aqui Faz tanto tempo Uou Minha pilha de grama está aqui Parece tão macia Quero deitar nela E dormir nela Porque era um coelho Você é rico Mas esse corpo não vai caber nela Que pena Acho que eu sei tudo naquela direção Será que alguma coisa mudou desde então? Aqui é o save point Olha só Eeeee Essa pedra de De cura Vé Vamos no save farm Olha só Eeeee Eu não vou falar com a garota Ah já tava preparando ela Eita que coisa estranha Que isso? Esse negócio é zoado Deve ser coisa do diabo Só pode Ah não da pra fazer nada Coelho Que feliz Olha a flor Tem que mostrar pelo menos uma Uma coisa desse jogo Antes de mais nada Que isso? Eita coelhão Coelhão Meu nível de martelo aumentou Que feliz Uma coisa que é tipo Aumenta Se eu ficar usando bastante de martelo O nível dele vai ficando mais forte Até um limite Hum 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 Garota Orelhas de gato Ah O que tem que todas essas Cocuvelhos vermelhos Eu Eu não precisava vir aqui Todo o caminho pra cá Mas esses são grandes o suficiente E E E E vale a pena Com tantos para pegar na floresta Por que algum deixaria de comprar eles Então Oi Vai falar outro garçado Ah que maravilhoso Achei a senhora gatinho Que que você falou safadinha Senhora gatinho Parece familiar Ele é seu gato Eu sou leua Será que é a amiga do mestre? Ai Que safadinha Não venha por trás das pessoas assim Você é trouxa Essa floresta As floresta As criaturas dessa floresta Estão tentando me pegar Ei senhora gatinho Nem todos os cogumelos são bons Cate o caramba Descansa Eu sou leão Eu sei Não me subestime Sua trouxa Seja lá quem você for Eu sou uma expert nisso Provavelmente Por causa de Nós somos muito pobres E Tive que pesquisar Qualquer lugar Por Comida Procurar qualquer lugar Senhora gatinho Pobre Você deve ser uma amiga do mestre então Eu sabia Ah você é pobre Mestre Eu nunca vi você antes Quem é você? Espera Morelia de coelho Você deve ser um daqueles Aquelas amantes de coelhinho Com todas as pessoas vestindo com Orelhas de coelho Você deve Devo Eu não entendo o que você disse por ultimo senhora gatinho Só quero porrar Só quero porrar Eu sei que eu pareço assim agora Mas eu era a coelhinha da senhora Da mestre Rumi Eu estava esperando que a senhora gatinho Pudesse me levar para o mestre Eu falei que era seu gatinho Sai daqui sua esquisita Eu devo ser pobre Mas eu nunca vou me juntar a seu grupo de malucos Ixi E usando o coelhinho perdido da Rumi Como isca Isso é a terceira vez que você tentou fazer esse truque Espera Você deve estar errado Eu realmente sou Ei O que você pensa que você está fazendo? Eu disse para você ir embora Não Por que vocês ficam Sempre Como é Desse jeito Fica para trás Ou senão Ou senão Espera senhora gatinho O que você está fazendo? Eu sou Neiola E ai tem as batalhas Ae agora é só Não dela é cocô É É de cacau Eu sou cacau assim Tá Agora tem uma técnica nova Olha essa Ela joga uma granada Au au É isso ai que eu quero ver Elas que fazem a minha roupa também Nega elas Já não basta menininha de biquíni De maiô Aaaa Eu só tenho meu leão Meu leão que cospa o sangue Olha a cara dos personagens na esquerda E ai eu consigo usar um golpe mais forte Aeee Mas eu não tenho estamina para usar o golpe Ai meu deus Ai meu deus Ótimo A instabilidade dela Que isso? Ai socorro Ai meu deus Alô? Esse jogo tem duas partes Uma é de explorar Que tipo Metroid E a outra é Exatamente isso Essas lutas que eu tenho que ficar desviando Dessas tirinhos Essa música felizinha Essa música felizinha Vou felizinha essa música Ai 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 Ih Para de me bater essa vadinha Não Vou te bater até você morrer Ai 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 Sem violencia Apesar de eu ter atacado primeiro Aqui embaixo das pessoas com o martelo Eu fui derrotada Eu não vou perder para pessoas com você Ei senhora gatinho Eu não sou gato Você pode ouvir um pouquinho Minha Minhas Perdimentos Eu sou uma leoa Não eu não vou Eu odeio pessoas esquisitas Que amam coelhinhos Vai embora Vadia Ah Ela foi embora Não vai embora gatinho Não se vá Entre para a equipe Ah O que está acontecendo Pessoas estranhas que Gostam de coelhos Mas eu sou um coelho Não é o fundo que fica Eu acho que eu ia fugir de você também Talvez eu peguei a pessoa errada Eu não sei o que ela estava falando Eu ia falar sabe o que os coelhos gostam de fazer Eu acho que ela podia me ajudar Eu tenho que voltar antes que eu me perca É Mas 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 Ah Que que é isso? É a bomba de cenoura É a bússola Com essa bomba de cenoura eu posso fazer isso? Ha E ela explode E É tipo bomba do Metroid Exatamente Que é no próximo episódio? Sim No próximo episódio No próximo episódio Vamos ver o que a gente pode fazer com essa bombinha Eu posso explodir aqui ó Eee E encontrar muitos mais personagens com vozes muito loucas Pois é Até mais Tchau 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 Né? Manuras assim Tchau